África O que nós somos filhos de Afrika Eui, 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 eui eu Aước, os roubdes, jiau, eui Nos joelos de Amengi Binsan Eui, 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 oi O que nós somos filhos de Afrika Eus filhos de Binhurte Eui, eui, eui Eus filhos de Binhurte D'ici ou d'ailleurs Nós somos filhos de Afrika Mes filhos deоки Nos filhos de Binhurte Nós lutamos para a paz Conjamu Afrika, mom lainyang Manejamu Afrika, moi sunyu na dange Afrika, Afrika 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 Youmi nekrabi di breu man mi lho man reinyang Ag lho komandaham ag lho komandahimel gulpaté Afrika Aqui ou ailleurs, a paix cria o bonheur Mesmo se o céu pleurou, lutamos por nossos irmãos Como a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida Aplica 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 Obrigado.